Se ela me conheceu cachorro, se ela chorou não é assim Mas eu domino sem você, cê não me disse em mim Me conheceu cachorro, tix, 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 tix Eu Se ela pronto, ela aprendeu, eu vou pegar O mundo dessa história dela Se ela me conheceu cachorro, tix, 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 tix Se ela me conheceu cachorro, tix, 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 tix Se ela me conheceu cachorro, tix, tix Tix. E eu a droga na verdade eu vou pegar, o necessário é lerdo Eu a droga na verdade eu vou pegar, o necessário é lerdo